Ora, boa noite! Olá! A Sandra é minha aluna, já fez o curso de Astrologia Cármica e neste momento está a terminar o curso de Astrocardomância, portanto, melhor do que ela para tirar aqui todas as vossas dúvidas em relação a cursos, porque várias pessoas têm perguntado, Ana, mas podias deixar os seus alunos dar um feedback sobre o curso, não é? Podia ser melhor do que ela ninguém e, mais uma vez eu digo, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer... É assim, este curso de Astrologia, este não, já estou a caminho do outro, não é? Os dois cursos, transformou a minha vida. Estou muito feliz mesmo por ter tirado, porque assim, houve uma altura na minha vida que procurava algo diferente a nível profissional, porque o que eu fazia não satisfazia, parece que me faltava alguma coisa diferente. Queria ajudar alguém, as pessoas. E foi quando surgiu a Astrologia, através de uma live, num vídeo que a Ana costuma seguir, e apareceu-me aquilo e eu pensei, ah, será que é isto? Só que, é assim, confesso, fiquei assim um bocado indecisa na altura, porque não tinha bases, nenhumas bases sobre Astrologia. Sempre me fascinou desde a Ana, mas não tinha nenhum conhecimento e fiquei assim um bocado, um pé atrás. Mas decidi, decidi fazer. Lá está o meu carneiro, também na casa 1. Estou em iniciativa e bora lá. Ah, tu também és do clube, também és do clube dos carneiros. Muito bem. Sim, eu estou sempre a fazer isto. Mas decidi inscrever-me, faltava mesmo três dias para começar o curso. Decidi inscrever-me e ainda bem, porque realmente superou as minhas expectativas. Adorei, adorei. Transformou-me mesmo. É simples, básico. A matéria é mesmo... É como eu digo, eu adorava, o que me fascinava mais eram os vídeos, como é que a Ana explicava a matéria. Porque assim, ela dava exemplos de vida das pessoas. E eu estava sempre à espera que, ai, quando é que vai ser a próxima semana? Vamos ver a outra matéria. Estava sempre à espera dos vídeos. Eu ia a qualquer lado e ia sempre com os fones e ia ouvir as aulas e foi assim que fui estudando. E depois há algumas missões ou os testes. muito simples. E, a sério, vocês mudam mesmo a minha vida. Eu nem sei. Há coisas que não há palavras. Foi mesmo o curso certo. Aliás, eu até fugia um bocadinho da astrologia, porque achava-me que não tinha a capacidade de aprender aquilo. Para mim, eu olhava, não é, quando eu pedia para me fazerem mapas e para me ver trânsitos, aquilo para mim era uma confusão. Portanto, eu digo-vos, tenho-vos a dizer que é uma delícia mesmo. Para mim foi o investimento, até então, do ano 2020, um investimento que eu decidi fazê-lo por mim, ok? E foi numa fase em que foi complicada para todos nós. A minha decisão foi em Abril, em que estávamos todos totalmente confinados. E eu disse, momento, é agora. É agora, se eu sinto que tenho que fazer algo por mim, que tenho que realmente, desta forma prática, porque esta formação é tal e qual como a Ana diz, é uma forma muito prática de nós trazermos para o nosso dia-a-dia ferramentas que nos ajudam imenso. Não só percebermos porquê que aquela situação está a acontecer, o que é que eu tenho a aprender com aquela pessoa, o que é que eu tenho a aprender com este relacionamento, ok? Assim como também a forma como a Ana nos passa esta formação, é através de uma comunicação muito flexível, com muita simplicidade. A Ana é mesmo assim, é aquilo que toda a gente se percebe nas suas lives e não só, e nos seus vídeos no YouTube. Portanto, também foi algo que também me puxou muito à minha decisão, foi a sua simplicidade, a sua energia e a sua acessibilidade na comunicação, na forma como nos passa. E as aulas, meus amores, são fantásticas, são super dinâmicas. As pessoas também se permitem, não é? Quem está também neste sentido de evolução, a gente vai se permitindo. A partilha é mágica, porque um tem uma interpretação assim, vai buscar aquele bocadinho daquela energia, daquele signo, complementa o outro colega com isto, e num todo, ok? E chegamos aqui onde a Ana penso que este é o grande objetivo e exatamente o grande marco que a Ana vai nos deixar aqui na nossa grande comunidade, é exatamente nós nos sentirmos como tais, ou seja, unidos e sempre em polo do mesmo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.